Três Lagoas terá um novo distrito industrial. Esse distrito será instalado na saída de Três Lagoas para a Brasilândia. O novo distrito vai abrigar as empresas prestadoras de serviços. O novo distrito industrial será implantado em uma área de 32 hectares na saída de Três Lagoas para a Brasilândia, onde funcionou o alojamento dos trabalhadores da antiga Fibria, hoje Suzano, durante o período de construção da fábrica. A estrutura que existia no local foi removida. Inicialmente, essa área seria doada para a instalação de uma cervejaria. Mas como não houve avanço na negociação para a implantação desta fábrica, a área terá nova destinação, como explica o secretário de Desenvolvimento Econômico, José Aparecido de Moraes. Naquela área onde funcionava o alojamento na saída para a Brasilândia, ali estaremos montando um distrito industrial para os prestadores de serviços, principalmente marcenarias, serralherias, esses pequenos empresários que desempenham suas funções dentro do município que causam alguns transtornos para as vizinhanças por causa do barulho. Nós teremos lá uma área já traçada, o projeto já foi iniciado, nós teremos lá disponíveis a princípio 174 lotes disponíveis para que esses profissionais possam pegar suas indústrias e prestações de serviços principalmente e levar para aquela área. O novo distrito industrial será instalado nesta área, na saída de Três Lagoas para a Brasilândia. Só que parte desta área, cerca de 4,5 hectares, serão destinados para a construção da nova sede do DETRAN. O restante será para a implantação do novo distrito industrial. De acordo com o secretário, atualmente existem um número considerável de empresas consideradas prestadoras de serviços em Três Lagoas. Nós temos cadastrados por volta de 350, principalmente marceneiros e serralheiros aqui em Três Lagoas. E são essas pessoas que nós queremos levar para esse novo distrito. Lá ficará até melhor para o próprio empresário, para oferecer o seu produto para a população. E quando você precisar fazer um orçamento, precisar fazer algum tipo de serviço, você vai encontrar todos no mesmo local. E vai poder discutir ali com eles, a respeito dos preços que serão cobrados. Um dos grandes problemas ainda enfrentado em Três Lagoas é a instalação de empreendimentos, muitos deles geradores de ruídos e que estão em operação em bairros residenciais e até mesmo na região central. Por isso, dá a ideia da criação do novo distrito industrial nesta área na saída para a Brasilândia, que visa regulamentar a instalação de empresas conforme prevê o plano diretor. É uma preocupação da administração de lagoeiro justamente a gente nos adequar cada vez mais a esse plano diretor nosso. Não basta você ter um plano diretor e não colocar ele para funcionar. Segundo dados da Junta Comercial de Mato Grosso do Sul, Três Lagoas tem 12.500 NPJs ativos. Destes, 46 são de empresas de médio e grande porte, cerca de 6 mil empresas de pequeno porte e prestadoras de serviços e os demais microempreendedores individuais. Atualmente, Três Lagoas conta com dois distritos industriais que estão na divisa de Três Lagoas com o estado de São Paulo nas proximidades de Jupiá, no Rio Paraná. Os dois distritos abrigam cerca de 65 indústrias. Além desses dois, uma área já foi reservada também para a criação do Distrito Industrial 3, que fica próximo ao Corrego Moeda, nas proximidades da fábrica de fertilizantes da Petrobras. A área foi reservada para a instalação das empresas misturadoras que serão prestadoras de serviços da UFN3.